Satisfação rapaziada, mais uma vez, Daniel do Parque aqui presente, tá ligado? Ao vivo, pesadão daquele jeito, naquele pique Aí, na capela, rapaziada, tá ligado que o nosso bonde tava vindo ali né mano? Naquele pique, de repente, rapaziada todinha que tá aí presente, viu como é que nós chegou Naquele pique, várias carreta bolada, vários vassourão pra fora E Daniel do Parque veio assim ó, mais ou menos, o bagulho é nesse pique, aê! É quando esses caras brotam, que o bagulho fica doidão Fico atrás de pico, só pra chamar atenção Chega e se encoste, e as piranha vem no rastro Deixa cê vivi, que mais tarde eu arrasto E te maquiagem, camisinha elas pede O bonde é louco, mas não quer fuder na pele É ser logo isso, que eu vou comemorar Por ambos habilitados, o bom de poder passar Mais de quinze carros, totalmente maquinado Mota o vale a vá, deixou eles assustados Onde leva fé, que aqui tá geral comigo Deve imaginar, caralho, quem ficou fodido Pode comentar, amanhã vem na TV Deve divulgar, é como ver se beber Que os caras passou, boladão geral a mil Que tocou terror, na Luiz e no Brasil O baile lotado, desse jeito eu gosto assim Caralho, toca aquela nossa, o bonde puxar o trezinho Puxa, cai por canto, porque o bonde tá passando Só moleque bravo, porra, segue zagueando Paralho, puxa, cai por canto, porque o bonde tá passando Só moleque bravo, porra, segue zagueando É claro, esses caras bota que o bagulho Soca doidão, e soca de fico Só pra chamar atenção Chega nesse corte, e as piranha vem no rastro Deixa ser de fi, que gastar e eu arrasto Que de maquinhas, que carizinha elas pede O bonde é louco, mas não quer fuder na pele É se logo isso, porque eu vou comemorar Foramos a britada, o bonde poder passar Mas de 15, 4, totalmente maquinado Mas com várias mães, deixou eles assustados Pode acreditar, que aqui tá geral comigo Deve imaginar, caralho, quem ficou fudido Deve divulgar, amanhã pela TV E deve passar, na récord, na cor do Talvez vai saber ter, vai E o bonde passou, caralho, geral a viu Que tocou terror, na Luiz e na Brasil, então O baile lote na favela é bem assim, então Toca aquela nós, teu poder puxa o trenzinho, então Puxa, cai por canto, porque o bonde tá passando Só moleque bravo, porra, segue zagueando Puxa, cai por canto, porque o bonde tá passando Só moleque bravo, porra, segue zagueando Puxa, cai por canto, porque o bonde tá passando Só moleque bravo, e o do parque tá mandando É quando esses caras brotam, que o bagulho fica doidão Puxa, cai por canto, porque o bonde tá passando